Interprete, Eduardo Nascimento, hoje muito bem acompanhado pela nossa Teresa Radamante. O vento mudou, Eduardo Nascimento! O vento mudou e ela não voltou, as aves partiram, as folhas caíram, ela quis viver e o mundo correr. E o vento mudou e ela não voltou, sei que ela mentiu, para sempre fugiu. O vento, por favor, traz-me o seu amor, já que eu vou morrer sem não mais haver. Nuvens têm um dó, que eu estou tão só, bate-lhe a janela, voei sobre ela. E os nuvens choraram e quando voltaram, soube que mentira para sempre fugirá. O vento, por favor, cubra minha dor, já que eu vou morrer sem não mais haver. O vento, o vento, o vento, o vento, o vento. O vento, o vento, o vento, o vento.